Estar em constante formação nem sempre garante estar em dia com as mudanças tecnológicas. Elas acontecem muito rápido e é preciso acompanhar de perto para não ficar para trás. A ideia é essa, de primeiro ampliar os horizontes dos alunos. Segundo, colocar o aluno em diálogo com profissionais. E aí ampliar também as experiências em relação a determinadas temáticas. Então a gente está sempre discutindo sobre o campo profissional. A CEDA, Semana do Audiovisual, é um festival integrado de cinema promovido pelo coletivo Fora do Eixo, em várias cidades do Brasil e em outros países. Em Divinópolis, o coletivo Seja Doce realizou a abertura do evento no auditório da Funed Ueng com palestras e exibições de curtas, alguns deles produzidos por ex-alunos do curso de comunicação social do Inesp. Uma das outras diretrizes da CEDA é justamente essa de vir atacar o maior gargalo que se tem na produção audiovisual, que é a distribuição. Muitas vezes se consegue produzir, às vezes até via lei de incentivo, via outros meios, mas não tem como você... um gargalo que a gente encontra é de não conseguir distribuir essa produção, de não fazer essa produção chegar até o público final. Na abertura do evento, o diretor cinematográfico Guto Ayraf expôs alguns de seus trabalhos e falou sobre webséries. A ideia é mostrar como a internet influencia tanto no processo de criação e desenvolvimento de produtos audiovisuais, como que as pessoas lidam tanto na forma de se fazer, como de se assistir, e como é essa relação com a televisão. Então a grande pergunta é como vai ser a TV daqui para frente. Na ocasião, ele incentivou os alunos a investirem na área de produções de audiovisual para a internet, um mercado que está em constante transformação e crescimento. Tudo ainda é muito novo. Tanto os pequenos quanto os grandes produtores, os grandes realizadores, as grandes emissoras, ainda estão procurando um modelo de negócio. Um formato para que seja comercialmente viável, que transforme essa estrutura que a gente tem hoje para a internet, para esse novo público. Quem leva vantagem nisso são os pequenos produtores. Então, se tornou um quadril dedas. O que é isso?